E sempre foi um mistério Porque elas cruzam o céu E sempre a voar A voar É isso, acabei de lembrar Eu lembrei que já vi as rochas voadoras de muitas noites Já viu? Já eu era bem pequenininha e vivia no além misterioso Eu tinha me afastado para procurar a minha mãe Mamãe Mamãe Ruby, você está bem? Ela não deve estar muito longe E se aconteceu alguma coisa com ela? Nós a acharemos Ruby! Mamãe, onde estavam? Procurei vocês por toda parte, mas não achei lugar nenhum Nós também não te achávamos Mas eu tive uma ideia para que isso nunca mais aconteça Mas por que elas estão caindo? É gostoso olhar Tanta água a saltar Mas o mundo aqui é muito perigoso Foi isso que meus amigos disseram Mas eles vieram comigo assim mesmo Vieram mesmo, não é? Eles devem gostar muito de você Claro Gostam muito É como se eles fossem minha família também Nós somos a sua família do grande vale Somos sim, somos sim Obrigada, pata saura Dentuço Espora Agora que sei que estão bem Eu tenho que voltar Preciso ajudar o Dentuço a salvar o além misterioso do Garra Vermelha Você sempre pode contar conosco, Ruby Eu sei Eu prometo que eu vou voltar Ai, Espora A poça fedorenta te deixou fedorento Mais um Mais um Mais um Ai Skip! Skip, por aqui! Ele não está vendo Temos que ajudá-lo Skip! Vocês aqui? Como? Eu pensei que estivesse sozinho Você estava sozinho Até chegarmos aqui Obrigado Obrigado Vamos! Por aqui! Por aqui! Petrússio! Petrússio! O que ele está fazendo aqui? Eu vim só ajudar a hora essa Rápido! Conheço o caminho para um lugar seguro E vimos atrás de vocês Mas eu sabia que só iríamos achá-los se subíssemos aqui Nós achamos vocês, mas aí o fogo começou... Puxa, eu não sei Acho que sabe, Dentuço Dentes afiados como você tem um faro muito melhor que o nosso O que é? O que foi isso? O que é isso? Rubi, é você? Sou eu mesma Rubi? Aqui É a minha família Toda a minha família Nós não estávamos esperando mais ninguém aqui Nós estávamos esperando você, Ruby Mas ainda bem que você é você E ainda bem que vocês são vocês Estou tão feliz Pois já sei que estão bem No esconderijo Nada vai fazer mal a vocês Quando eu as vi Fiquei preocupada Que algum mal Fizessem a vocês Então corri Pra ver se estava tudo bem Agora estou tranquila também Estou tão feliz E é tão bom estar assim Assim É o carro vermelho Vamos, pessoal, por aqui Tchau 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 Tô falando alto Vamos tentar mais uma vez Enche o peito e vai ver Você vai se orgulhar E bem alto cantar Tô falando alto Você está Alto como a árvore ali Como a árvore, sim Alto como a montanha Alto, bem alto, sim Alto mais alto ainda Mais alto assim Fala alto, sim Obrigada, Rubi Olá, meus amigos Meus amigos, olá Oi, Rubi Desculpe, acabei de ter um sentimento engraçado Tipo uma lembrança Mas eu não consigo me lembrar o que é Olha, ali tem uma maior ainda Eu acho que as rochas de voadores acabaram, Rubi Tomara que sim, Dentuço Tomara que sim Porque toda vez que ela conta a história, ela conta uma história nova Não sabia que um barriga rastejante podia ser tão grande Ei, é por isso que eu ainda sinto o cheiro dos barrigas rastejantes Eles são enormes Ainda sente o cheiro deles? É claro Desde o dia que eles nos perseguiram Por maior que eles sejam Você não teria como sentir o cheiro deles de lado além misterioso Claro Que tal uma história que aconteça no Vale Encantado? Dentuço e eu estávamos no Grande Vale E o Garra Vermelho estava atrás de nós Que cheiro é esse? Eu não sinto nada, Dentuço Mas seu cheirador sente mais cheiros que o meu Que cheiro horrível Pior do que ser devorado pelo Garra Vermelha? Então vem comigo Oh E ele ficou muito surpreso porque não estava esperando. Espera aí! Está me dizendo que a água simplesmente pulou do chão? Mas que imaginação, Ruby! Mas eu vi também! Ah, tá! Ué, talvez seja uma coisa que você tenha que ver pessoalmente pra acreditar. Hã? Você quer que a gente vá pro Vale Encantado só pra ver a água pular? Não, Saura. Apesar de não ser tão no interior do Vale Encantado... Nós já estamos perto da Pedra da Sombra? Eu não sei. Eu não acredito que não consigo achar o que eu sei que tem lá. Mas isso foi há muito tempo. E você era muito nova na época. Olha, com certeza nós vamos chegar lá se não formos por algum lugar. Por ali! O que foi, Ruby? Ah, não foi nada. É que... Essa árvore não me parece muito familiar. Daqui a pouco vai escurecer, Ruby. Então vamos em frente. Se a Pedra da Sombra é difícil de achar no claro, com certeza não vamos vê-la no escuro. Ah, quem sabe descansando um pouco ajude a ver a Pedra da Sombra melhor. Eu só vou descansar quando não conseguir mais ficar de olhos abertos. O Sr. Nariz-Bicudo estava certo quando disse que as rochas voltariam esta noite. Elas não parecem assim tão perigosas no além misterioso. Não teríamos que nos preocupar se não tivéssemos uma preocupação. O que é um isolado? A Pedra da Sombra A Pedra da Sombra Obrigada, Skip. Se é aqui, eu sei onde fica. Não vem com a gente? Mas... Onde está a minha família? A Pedra da Sombra Nós estamos quase chegando. Eu acho que ela está certa. Porque eu estou sentindo um cheiro. Não é tão ruim depois que você passa pela poça fedorenta, dentuço. Ah, que cheiro horrível. É, é, é. Ainda não estão vendo a água que salta. Amigos, olhem. Esperem. Vocês ainda têm que ver o que ainda não viram. Passando pelo cânion isolado. Essa é a Pedra da Sombra. É o local seguro. Então, se isso acontecer de novo, venha pra cá. E nós viremos também. Aham. Assim a gente não se perde nunca mais. Naquela noite, houve outra noite das rochas voadoras. E nós ficamos juntos sob a Pedra da Sombra. Agora está acontecendo de novo. Então eu tenho que voltar pra Pedra da Sombra. Agora não, Ruby. Quando as rochas voadoras atingem o solo no além misterioso, elas causam incêndios. Incêndio! Eu conheço uma história assustadora de além do Vale Encantado. Me disseram que os dentes afiados contam essa história pros filhotes pra assustarem eles. Alguma coisa misteriosa está oculta nas escuras cavernas do além misterioso. Eu sei que pode ser perigoso ir lá. Mas eu só vou conseguir ficar tranquila quando eu souber que a minha família está bem. Olá! Tem alguém aqui? Estou sozinha. Você não está sozinha. Não, não, não. O quê? Patassauro, você não devia vir até aqui sozinha. Mas eu não vim. Eu fui até o seu lugar de pensar e você não estava lá. Então eu segui o seu rastro com o meu farejador. Você devia ter nos avisado que estava indo. Nós queremos ajudar. Mas eu tenho que ir rápido. E eu sou mais rápida quando estou sozinha. Ruby, é perigoso demais ir sozinha. É sim, é, é, é. Então nós vamos com você. Mas eu não quero que meus amigos corram perigo ajudando a minha família. Eu não vou correr perigo e você também não vai. E nós juntos não vamos correr perigo. Por mim tudo bem. Uhum. Ah. 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 Vamos pessoal, se querem ir comigo, então vamos. Não se preocupe, estamos indo. Estamos sim, estamos sim. Lá nas cavernas vive uma misteriosa e assustadora criatura. Seu nome? O Corredor Oculto. Versão Brasileira. Herbert Richards. E... E... O Corredor Oculto espera até a noite cair. Na escuridão da noite. Quando você está dormindo, ele entra sem ser visto onde você dorme. E antes que acorde, ele devora você. Se a gente viu o Corredor Oculto, como é que ele é? Esse é o problema. Ninguém nunca conseguiu ver direito. Mas ninguém? E por que não? Ah, e porque ele está oculto. Mais do que isso, às vezes ele é... Ele é invisível. O que é invisível? Quer dizer que ele não pode ser visto. Mas se ele é invisível, como você sabe que ele está lá? Ah, dizem que antes dele te devorar, ele emite um som alto e apavorante. Au! Au! Quando você pensa que viu alguma coisa, mas não tem nada lá, então, na verdade, o que você viu foi o Corredor Oculto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto